Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui, um vídeo que até hoje eu não tinha feito nenhum, que é um unboxing. Vai abrir esse pacotinho aqui, ó. A gente vai fazer um unboxing de um Q-Vave, Q-Vave Baby, Cube Baby, que é uma pedaleira, pedaleira portátil. É um Stompbox também, então ela tem simulador de amplificadores, elas tem simulação, então ela trabalha com impulso-response e tem uma série de efeitos embutidos, tá? Muito portátil, tem um preço bem acessível, tá uma febre, a galera toda comprando isso, trazendo isso da China, muita gente trazendo isso direto da China, muita gente usando já de forma profissional, os robistas usando em casa, e aí a gente vai fazer um unboxing dela aqui. Eu comprei uma pra ver como é que é, vamos experimentar, e vamos partir pro unboxing, bora lá. Bom, vamos lá. Esse é o pacotinho normal, Mercado Livre, esse é o pacotinho normal do Mercado Livre, vou abrir rápido aqui, porque isso não nos interessa, né? E tá lá. Pra deixar claro, assim, eu comprei no Mercado Livre, ao invés de comprar direto da China, igual todo mundo tá fazendo, porque na verdade, assim, eu queria que chegasse logo, e chegou muito rápido, chegou em três dias pra mim, tá? Dois dias, enfim, que eu pedi no meio da tarde, então dois dias e meio. Mas é a opção de pedir da China também, tinha uma diferençazinha de preço, mas muito pequena, então eu não achei que valesse a pena pedir da China e esperar chegar não, tá? Por isso que eu comprei no Mercado Livre. Bom, tá aí. Sem mais delongas, vem essa caixinha, Cube Baby, tá todo mundo vendo legal aí, não sei como é que tá a luz, tá? Caixinha simples, pedal de efeito para instrumento de cordas Cube Baby. Já vem com a etiquetinha em português aqui. Aqui ele mostra aqui atrás uma cadeia de sinal, de alguma forma, com seu input de um lado, passa um afinador, amplificador, modeler, enfim, tomara que tenha isso lá dentro, que colar a etiqueta aqui em cima, tá? Ele diz que tem nove preamps, chorus, delay, reverb de alta qualidade, phaser de alta qualidade, ou são oito CBRs, slots, então tem slot para oito arquivos de impulso e responsa de cabinetes, tá? Tem preset ao vivo e modo de edição, beleza. E tem três presets editáveis. Tem USB, áudio, e dizem que ele funciona bem como uma interface de áudio também. Vocês vão ouvir o barulho aí atrás, que eu tô na técnica do estúdio aqui, é que é que, de vez em quando, vaza um pouquinho, tá bom? Eu não quis gravar lá dentro, não. Ainda tem áudio wireless, ou seja, ele trabalha com Bluetooth, tá? Tem entrada para gravar via celular, e a bateria interna, a bateria recarregável interna, ela não usa fonte externa. Tomara que essa bateria também seja boa e não fique viciada muito rápido, né? Que é uma preocupação quando você trabalha com baterias internas, beleza? Então, essa caixinha é bem simples, tá aqui, quem tá dizendo que importa, fabricado na China, já é uma importação aqui de uma empresa brasileira. Vamos abrir, vamos ver que cara que tem isso. Vamos lá. Fechadinho. O que que vem aqui? O cabinho. Não é USB-C, aquele micro USB antigo, que os celulares utilizavam, ou seja, eu que uso USB-C, já tô precisando de cara de um adaptador, se eu quiser usar no celular. ou não, porque aqui ele tem uma entrada de fone de celular. Então, isso aqui deve ser ligado nele, e esse aqui vai no celular. Que no meu caso não resolve, porque a Samsung, nos aparelhos mais novos, eliminou essa entrada de fone. A Samsung agora trabalha com USB-C. Mas, tudo bem, eu não pretendo usá-la no celular, pelo menos não é essa a intenção. Beleza? E o que mais que vem aqui? Esse é um cabinho, também micro USB, que deve ser a entrada dele, e na outra ponta, o USB normal, que deve ser pra ligar no computador, pra você dar carga nele, e, muito provavelmente, pra usar como interface de áudio. Vamos abrir pra gente ver. E aqui está ele. Vem num saquinho plástico, bem simples. Peso leve, um pouquinho mais pesado que um controle remoto, tamanho de um controle remoto. Dentro ainda vem um livretinho, antes da gente abrir ele, vamos olhar o que vem nesse livretinho aqui. Bom, não é nada didático, porque está em chinês, mas tem inglês também aqui, tomara que esse inglês seja legal, depois eu vou ler isso com calma, tá? Aí tem aquela mesma ilustração que está na caixinha, mostrando cada painel, né? Painel traseiro, painel dianteiro, as explicações de cada coisa. Eu vou ler isso aqui com muita calma, pra poder aprender a utilizar. E ele fala aqui as simulações que ele tem, ó. E ele fala que ele tem um Line 6 Veta, um Marshall 1960, um Marshall 1960 com um LA610, VHT, Soldano, PIV 5150, mais um MESA. Ousado em dizer que é isso, hein? Um JSX, com válvula KT77, mais um MESA estileto, passando por um AKG C1000, um condensador, né? Um diesel V30, sendo microfonado por um SM57, e um Power-Up Soldano. É, as caixas ele simulando um falante de 12, quatro falantes de 12, bem ousado ele dizer que ele tem esses timbres. Depois a gente compara isso, tá? É, e é isso. Aqui ele cita alguns, alguns nomes de IR, eu tô dando uma olhada, aquele de cara já tem uns tipo US Gold aqui, Two Stone, Doctor, Cali, deve ser Califórnia, né? Day Tripper, deve ser alguma coisa meio Beatles, Day Tripper OD, né? Day Tripper Overdrive, deve ser o Overdrive dos Beatles, né? Enfim, tem que experimentar para ver se isso realmente parece com alguma coisa que lembre, ou pelo menos lembre de perto alguma configuração famosa. parece ser bem legalzinho a explicação toda. Vou lê-la com calma antes de utilizar, beleza? Tem aqui um exemplo de telinha dele. Enfim, no final a mesma coisa em chinês. O outro lado é todo em chinês, em mandarim, para quem quiser exercitar o seu mandarim, na verdade não é chinês o idioma, né? Mandarim, para quem for fluente pode se divertir, beleza? Vamos olhar o QVave. É isso, Eilu, vem nesse saquinho plástico muito simplório, acho que podia ter vindo o plástico bolha aqui, para proteger um pouco mais. Esse teco veio da China, né? Chacoalhando, né? Tomara que nada tenha sido afetado na viagem. E tá aí, essa é a carinha dele. QVave, a empresa, pelo que eu vi no site, mudou o nome, agora não se chama mais que o Wave. A empresa agora se chama M-Vave. Então, essa deve ser uma versão ainda, antes da mudança de nome. Imagino que quem comprar, daqui a alguns meses já vem as versões M-Vave. Mas a gente ainda vai encontrar há muito tempo com esse nome, com essa marca, né? Porque eles fabricaram muito disso aqui. Inundaram o mercado disso aqui. Pelo que eu andei vendo no YouTube, o grande mercado deles está sendo o Brasil, porque você praticamente não encontra material de vídeo, com review, com testes, enfim, né? Material falando do QVave, QVave, sem ser de brasileiros. Material em português, até que os materiais em inglês que a gente encontra são brasileiros fazendo. Então, tá uma febre isso aqui no Brasil. Eu andei olhando alguns fóruns também, alguns fóruns gringos, e os gringos mesmo reclamam disso, que só tem material brasileiro. O que pode ser bom, o que pode ser ruim, né? Enfim, olha, é pesadinho, como eu disse, parece sólido, ele é de metal, plaquinha de metal. Eu achei que fosse de plástico, uma coisa mais frágil, mas até que não, bem construídozinho. Tem essas borrachinhas, esses pezinhos de borracha, que é pra ajudar ele a não escorregar, né? Não precisa colocar em alguma superfície. E olha, ele fixa, tá? E olha, eu liguei, hein? Sem querer, hein? Apertei o botão aqui sem querer. É aqui, ó. Ele está funcionando, já veio com alguma bateria. Que bom isso. Então, fica igual aqueles brinquedos de criança, que você ganhava o presente no Natal, na noite de Natal, no 24 ou 25, e não conseguia ligar no dia seguinte, porque não vinha com pilha. Ele já vem com alguma carga. Liga, pisca um pouquinho, de um lado pro outro, e já está ligado. Olha, funciona, os pads. As chavinhas, a princípio, parecem ser de qualidade também, não parece ser nada fora do que a gente encontra nos pedais. Ele tem volume, IR-Cab, algumas opções de IR-Cab aqui, aí tem que dar uma olhada lá no manualzinho, para saber qual é qual. Reverb, a mix, deve ser a mix desse reverb, que a gente deve escolher, provavelmente deve ser o tempo, ou o tipo do reverb, não sei, vou ler ainda. FB deve ser feedback, tempo, isso deve ser em relação a delay, imagina, feedback, tempo, e qual a modulação. tem um tone, isso é importante, porque se o timbre estiver agradando, a gente resolve aqui na equalização, um ganho, e esse tipo, eu não faço ideia do que seja, tem que ler o manual mesmo, antes de começar a usar. Beleza? Tem um tone amp aqui, e quanto mais a gente aperta, mais luzinhas coloridas acendem, estamos próximos ao Natal, se nada funcionar, se o som não for legal, já tem um enfeite para a árvore, beleza? Input, output, saída para fone, realmente, ele tem um micro USB aqui para ligar no celular, aqui para ligar no USB do computador, e aqui é o power, liga e desliga. E só, não tem mais nada. Então, realmente, ele vai exigir um pouquinho de estudo, antes de utilizar. Beleza, galera? Então, esse é o unboxing, que o Cube Babe, primeiras impressões. Me agradou, achei ele sólido, não achei ele tão frágilzinho, é um aço estampado aqui, bem sólidozinho, não parece ser nada tão frágil, quanto eu imaginava que fosse, tá? E vamos testar. Vou fazer uns comparativos, fazer teste cego com ele, comparando com alguns amplificadores valvulados da coleção aqui, vamos ver o que que acontece, tá? Ele fala aqui que o USB dele, normal, padrão, 5 volts, 500 miliamperes, feito na China. É isso, bem simples. Valeu? É isso. Cube Babe. Foca aí. Beleza? Valeu!